Em vosso altar, Senhor, apresentamos Os frutos que colhemos de vossa gratuidade O pão e o vinho que serão corpo e sangue do Cristo Mestre e Senhor, que vos agrade estes dons Ó Pai de misericórdia, com São Francisco de Assis Nós cantamos, louvado sejas, ó Senhor Que vos agrade estes dons, ó Pai de misericórdia Com São Francisco de Assis Nós cantamos, louvado sejas, ó Senhor Com o pão que será em vosso corpo consagrado E com o vinho que sangue se tornará Declaramos nossa fé neste divino sacramento Sinal de vida eterna Que vos agrade estes dons, ó Pai de misericórdia Com São Francisco de Assis Nós cantamos, louvado sejas, ó Senhor Que vos agrade estes dons, ó Pai de misericórdia Com São Francisco de Assis Nós cantamos, louvado sejas, ó Senhor De coração humilde, aqui trazemos Com estes dons de eterna salvação Nossa disposição a sermos fiéis Repletos de amor e caridade Que vos agrade estes dons, ó Pai de misericórdia Com São Francisco de Assis Nós cantamos, louvado sejas, ó Senhor Que vos agrade estes dons, ó Pai de misericórdia Com São Francisco de Assis Nós cantamos, louvado sejas, ó Senhor Bendigamos a Deus, Pai, que nos deu o Seu Filho Que por meio do Espírito Santo Santificará estes dons, ó Pai de misericórdia Em fontes, dom de jovem, a santidade Que vos agrade estes dons, ó Pai de misericórdia Com São Francisco de Assis Nós cantamos, louvado sejas, ó Senhor Que vos agrade estes dons, ó Pai de misericórdia Com São Francisco de Assis Nós cantamos, louvado sejas, ó Senhor E nós cantamos, louvado sejas, ó Senhor E nós cantamos